É, Pumba Bem, mas chega disso Ah, Timão, tá fazendo o que? Estou avançando pra parte em que nós entramos Mas vai ficar fora de ordem Pelo contrário, meu amigo Porcino Eu tenho controle Mas todo mundo vai ficar confuso Nós temos que voltar pro começo da história Nós não estamos no começo da história Estamos sim, o tempo inteiro Ah, é, mas eles não sabem disso Então por que não contamos a nossa história? Ei, eu tive uma ideia Por que não contamos nossa história? É, você teve uma boa ideia Um passeio nos bastidores Levá-los para trás das cenas Revelando uma visão íntima da história dentro da história Porque o que eles não sabem é como estivemos lá Embora saibam que estivemos lá, entendeu? Eu não saberia dizer melhor Então isto quer dizer que vamos voltar pro princípio? Não, não, Pumba Não, nós vamos voltar para antes do princípio Tchau, tchau, tchau Abertura 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 O que quer dizer, o que vou dizer Eu amo você, mas não sei o que isso quer dizer Eu não sei porquê, eu tenho em dizer, que amo você Se eu não sei dizer, o que quer dizer, o que vou dizer Se eu digo pare, você não repare, no que possa parecer Se eu digo siga, o que quer que eu diga, você não vai entender Mas se eu digo venha, você traz a lenha, pro meu fogo acender Mas se eu digo venha, você traz a lenha, pro meu fogo acender Eu não sei dizer, o que quer dizer, o que vou dizer Eu amo você, mas não sei o que isso quer dizer Eu não sei porquê, eu tenho em dizer, que amo você Se eu não sei dizer, o que quer dizer, o que vou dizer Se eu digo pare, você não repare, no que possa parecer Se eu digo siga, o que quer que eu diga, você não vai entender Mas se eu digo venha, você traz a lenha, pro meu fogo acender Mas se eu digo venha, você traz a lenha, pro meu fogo acender Vai, senta aqui comigo, que eu quero olhar Esse rosto que o tempo fez mudar Vai, sempre será, o meu maior tesouro Pai, lembro que você disse um dia, filho O mundo lá fora apresenta um brilho É você quem vai descobrir se é pra cor Pai, você não errou, você tava certo Mas eu não tinha você por perto Pra me mostrar o caminho, pai E quando eu chorei sozinho, escutei seu grito Engole o choro, o que é mais bonito Menino que chora, pro céu não vai Pai, eu quero ouvir essa voz, cansada que um dia me falou de uma estrada Que a gente vai e não saber se vem Voz protetora que me disse tão forte Que existe azar, mas existe sorte Que existe o mal, mas existe o bem Vai, eu lutei com a vida, eu briguei com o mundo Atrás do sucesso, eu desci no fundo Onde só quem busca um sonho, vai Vai, eu não desisti, porque eu queria Na sua frente estar um dia Só pra dizer obrigado, pai Juro que a partir de hoje eu vou fazer meu tempo Vou ficar mais perto do teu sentimento Vou ficar mais perto, mãe, do teu amor Juro não deixar jamais a minha ambição Falar tão mais alto que meu coração Se minha riqueza, mãe, é o teu amor Mãe, me dá teu colo, mãe Mulher que adoro, mãe Se existo, devo a ti e meu respirar Mãe, tão puro amor de mãe Que às vezes não me vê Palavras pra expressar Mãe, pra ti conjugo ver a mãe Mãe Mãe, pra ti conjugo ver a mãe Mãe, pra ti conjugo ver a mãe Mãe, pra ti conjugo ver a mãe